O Linha Verdade está na cidade de Luçanga para conversar com a dona que sofreu uma situação constrangedora, complicada, esteve nas mãos de um bandido durante um período da madrugada de sábado para domingo, isso por volta de uma e meia da manhã. Ela inclusive saiu de casa, está na casa de uma irmã, para poder sair do local onde ela sofreu esse tipo de situação que na verdade foi uma agressão. Ela está conosco aqui para falar a respeito dessa situação, bairro da estação, bairro tranquilo, como é tranquilo a toda cidade de Luçanga, não é um local onde aconteçam casos de violência, casos policiais que chamem a atenção, esse mundo do crime pesado que a gente observa em outros lugares, as pessoas ainda dormem algumas vezes até com a janela aberta, é a situação na cidade de Luçanga. Durante a madrugada, dormindo, havia tomado medicamento para dormir, quando de repente ela foi acordada através de um susto. Como é que foi que aconteceu a situação? Eu, quando eu me acordei, eu durmo virada sempre por causa desse braço que me dói. Eu durmo virada com a cabeça virada para a porta que vai para a cozinha. E eu estava virada, não sei como, cabeça virada para a porta da rua, da janela da rua. Daí quando eu vi, quando eu vi aquela claridade, eu me virei e eu olhei. Daí eu vi um cara, um cara alto, magro, com celular, mas ele estava com a antena do celular ligada e ele botou na minha cara. Daí eu pensei que era até minha sobrinha, porque ninguém nunca entrou dentro da minha casa, isso que nunca tinha acontecido em Uruçanga, como o senhor está dizendo. Eu até pensei que era minha sobrinha, até perguntei para ela, o que é que tu está fazendo aqui? Daí ele respondeu assim, ó, tu cala a boca e fica quieta. Nisso ele correu, pulou em cima da cama e amontou a cavalo em cima de mim. Daí eu comecei a gritar. Daí ele dizia assim, ó, tu não grita, tu fica quieta. Daí ele tapava a minha boca, daí quanto mais eu gritava, ele tapava a minha boca. Daí eu tirava a mão dele, eu tirava a mão dele, eu empurava ele, eu grudava nele, eu empurava ele para trás. Daí ele pegava, começou daí a me dar soco. Me dava soco na cabeça, soco no rosto e na orelha, que até hoje eu tive que parar no hospital. Eu saí do hospital só nove horas da manhã, de tanto soco, o médico lá no hospital ficou apavorado quando viu o meu estado. E daí ele pegou e saiu correndo. Daí eu acho que ele viu que ele não pôde comigo fazer nada. Ele correu, deixou a sandália de dedo até no lado da minha cama. Daí eu fui e liguei para a polícia. A polícia, a primeira vez, não atendeu. Daí eu liguei aqui para a minha irmã. A minha irmã também não atendeu. Liguei para a minha sobrinha, não atendeu. Daí eu voltei para o meu quarto, abri a porta, que eu tremia tanto, tanto. Daí eu liguei para a polícia. A polícia daí atendeu. Daí eu disse que eu era uma pessoa idosa, eu morava sozinha. Tinha entrado um cara dentro da minha casa tentando não sei fazer o quê. Porque ele não tentou em tirar a minha roupa, ele não tentou nada. Ele só me dava porrada e só estava... Ele foi apenas violento com a senhora. Cala a boca, fica quieta e ele batia. Ele batia. Daí ele batia. Daí quando eu tirava a mão da minha boca, que eu impurava ele, que daí ele me dava soco, mas soco com toda a força que ele podia. Quando eu via isso na televisão, eu achava que o soco matava até uma pessoa, né? E ele soco, soco. Daí eu impurava ele e dizia, cala a boca, fica quieta. Daí eu não calava a boca. Daí ele tentou me estrangular. Daí ele tentou me estrangular. Ele me agrudou pelo pescoço e tentou me estrangular. Quando ele tentou me estrangular, isso aqui hoje do meu pescoço, aqui ó, ficou tudo preto, tudo roxo. O médico ficou apavorado. Daí eu impurei ele. Quando eu impurei ele, eu gritei. Daí ele pegou e saiu correndo. Ele dava por socorro, mas ninguém ouvia, né? Eu pedia socorro, socorro. Meus vizinhos, ninguém não ouviu. Ninguém atendia, ninguém não ouviu nada. Sabe o que é um negócio interessante? Muitas pessoas já passaram por isso. De alguém entrar numa casa durante a madrugada. Faz barulho, né? Levar objetos, furtar, levar isso, levar aquilo e ninguém vê nada. Ninguém vê nada. Não sei que mistério, que segredo é esse. Que ninguém ouve, ninguém vê nada. Bairro da estação, um bairro populoso, tranquilo, calmo. Uma e meia da madrugada, uma senhora gritava por socorro durante várias vezes. Vizinho do lado, vizinho na frente, ninguém ouve nada. Ninguém percebe absolutamente nada. A senhora chegou a ver que ele sangrou também, é isso? Eu não vi que ele sangrou. Eu só vi que daí em cima da minha cama ficou um pingo de sangue. E na hora que ele saiu pela área, pela porta da cozinha onde ele entrou, tinha uma pocinha de sangue no chão. A senhora lembra mais ou menos o tipo físico, como que era o rapaz? Ele era magro e alto. Assim, pelo físico. Agora, eu não sei dizer a cor dele, o cabelo dele, eu não sei nada, por causa que eu estava meio adopada ainda do comprimido, que fazia poucas horas que eu tinha tomado. E ele já foi em cima de mim. A vizinha, você também percebeu durante essa mesma madrugada alguma coisa estranha, não foi? Foi. A minha vizinha estranhou, ela disse que ela tinha uma gatinha, a gatinha estava reinando, e ela via um cara correr para frente e para trás, atrás do muro dela, que pega o rio, e voltava, ia lá para a rua do meu irmão, que não tem saída. A minha vizinha até falou para o filho dela, tem um cara correndo por ali pela estrada, para frente e para trás. Eu não sei o que é daí. Ah, a mãe está doida. Pois é, então fica aqui o registro, a gente não tem imagens do agressor, apenas o tipo físico que descreveu para nós, então fica um alerta às pessoas, e esse alerta já foi dado aqui no programa para as pessoas terem cuidado com as suas casas. Portão fechado, grades fechadas, fecha bem as janelas, fecha bem as portas, vai dormir, e observa tudo antes, porque na verdade o vagabundo, ele está apenas aproveitando, esperando uma oportunidade para agir. E pelo que a gente percebe aqui, a intenção, pelo que ele pode entender, ele queria realmente matar. Ele queria matar, porque ele grudou no pescoço, ele bateu, ele não queria mais nada, né? E não, e isso tem outro porém, faz uns três meses eu tinha duas cachorinhas Pintcher, elas latiam muito lá em redor de casa, né? Ninguém não podia chegar e latir. E um dia, um dia de noite, envenenaram elas, de manhã, todas as duas amanheceram mortas. Eu acho que o cara, primeiro matou as cachorinhas, para depois entrar dentro de casa, eu acho que já fazia tempo que ele estava preparando o terreno. Eu até fui numa mulher que rezava o resposto, ela disse, tu pode ficar tranquila, que um dia eles vão botar a mão nesse cara. Ele mora ali perto da tua casa, um pouco para baixo, por ali, ele não mora longe. É uma senhora simples, dona de casa, não tem posses, não é? Não tenho nada, não tenho carro, não tenho posses, não tenho nada. A única coisa que eu tenho é aquela casinha ali, eu nunca fiz mal para ninguém, eu só faço bem, tudo quem vai lá me pedir coisa, eu nunca neguei para nada, nunca neguei nada. Vou sempre à missa, rezo, sou uma mulher católica. É, gente, infelizmente essa é a situação da dona Lúcia, né? Passou por esse constrangimento, essa perturbação, graças a Deus, né? Apenas os danos materiais, como a gente observa aí, a irmã dela nos cede as fotos aqui dela no hospital, como ficou o rosto após a agressão. Então vamos torcer para que esse mal tenha parado por aqui, fica com esse trauma, porque a pessoa agora vai deitar à noite, e até para dormir fica mais difícil, já tem dificuldade para dormir. Porque eu fui muito doente na minha vida, então eu fiz muita cirurgia, eu acho que daí eu fiquei com aquilo ali. Depois a minha mãe ficou acamada, eu cuidei cinco anos e meio da minha mãe acamada, dia e noite eu cuidava da minha mãe. Ela não mexia um dedo, ela era igual uma árvore. Então aquilo ali vem tudo puxando, né? A gente nunca teve uma vida fácil. A gente sempre teve que trabalhar para sobreviver, para comer, né? Então daí agora no fim da vida acontece uma coisa dessa, é muito humilhante. Eu nunca pensei que isso podia acontecer na nossa vida. A gente nunca espera por isso mesmo. Claro, fica aí o registro, Polícia Civil de Uruçanga está sabendo da situação, nós temos aqui o delegado Ulisses Gabriel, doutor Márcio Campos Neves, para tentar descobrir, né, quem é esse elemento estranho que estaria causando esse tipo de situação para as moradoras aqui do bairro da estação em Uruçanga. As imagens são de Jean Kleber, e eu sou Beto Silva para a RTV Criciúma. E eu sou Beto Silva.